Vamos falar um pouco sobre direitos autorais, pirataria, copyright. Mas antes vamos entender um pouco sobre o que é direitos autorais. Uma palinha sobre segunda wikipédia. Segunda página da wikipédia. Direito autoral. Direito autoral ou direito de autor é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei. A pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa usufruir de quaisquer benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de sua criação. Ou seja, direitos autorais são os direitos que todo o criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Certo? Basicamente é isso. Agora vamos falar um pouco aqui, cara, antes de nós começar a falar, a destrinchar sobre isso. Ressaltando que se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar muita coisa a respeito de direitos autorais. O pessoal que gravou lá, cada um tem a sua opinião. E eu acho que o meu vídeo é mais um deles, cara. Você pesquisar aí no YouTube o que as pessoas acham sobre pirataria. Elas são contra, elas são a favor. E eu vou deixar bem claro, cara, que eu não estou defendendo a pirataria, certo? Eu não sou contra e também não sou a favor. Mas acredito que isso já faz parte do nosso dia a dia, cara. É uma coisa normal, velho. Normal em todo mundo, né? E assim, eu acho que, como é eu dizendo, você acha que a pirataria, ela atrapalha ou ajuda? O que você acha, cara? Eu acho que se eu fosse colocar na balança, ali, eu diria 50%. Certo? Então, vamos voltar aqui um pouquinho atrás no tempo aqui. Falando sobre mim mesmo, é que eu tinha, cara, eu acho que era preconceito sobre uso de assets free, uso de assets gratuito, cara. Por exemplo, por exemplo, modelos, modelado ali, gratuito da internet, cara, ninguém me fazia utilizar modelos gratuitos, mano. Não tinha isso que fazia, cara, porque eu tinha aquele pensamento, mano. Cara, eu não vou utilizar aqui modelos gratuitos free da internet no meus protótipos. Eu baixei muito na tecla sobre isso, porque. Ah, cara, vai que isso dá problema. Se tiver direitos autorais, sei lá, o cara, o cara... Caramba, o cara colocou lá, free, mas vai que ele colocou sem querer aí, mais pra frente, eu me ferro com isso. Perdão, eu tinha muito, cara, muito, ou seja, eu era um cara muito orgulhoso contra utilizar coisas gratuitas da internet, mano. Não tem aqui que fazia, não tem quem fazia utilizar, mano. Eu era do contra, mano. Eu não sei se você já assistiu todo mundo do Odeio Cris, mas tem uma cena... Que, se eu fosse fazer uma comparação, mano, parecia os meus pensamentos, né, antigo, a essa cena que acontece. Que a cena da tônica, ou seja, ela nunca experimentou a linguiça. Essa é a parte da linguiça, lá, da salxista, mano. Ela nunca tinha experimentado... Claro, que ela era só uma simulação, né. Se não me engano, a série foi criada baseada em fatos reais. Ela nunca tinha experimentado uma linguiça, cara. E, tanto é que houve uma discussão sobre isso com a mãe dela, com a família lá, né, com o pai, com os irmãos dela, sobre a linguiça. E a mãe dela, filha, experimenta a linguiça, cara, experimenta. E ela fala, mãe, mas eu não gosto. É, eu tô dando spoiler aqui, pessoal. Mas isso não vai atrapalhar, não, beleza? Pra quem nunca assistiu. Experimenta a linguiça, filha, mas eu não gosto, mãe. Você já nunca tinha experimentado, só que ela falava pra mãe dela, eu não gosto. Como é que você... Aí a mãe dela, como é que você vai saber se você não gosta, filha? Se você nunca experimentou, mas eu não gosto, entendeu? Depois que ela chegou a experimentar, cara. Tipo, a página virou, mano. Tudo... Começou o mundo, começou a girar o alfabeto. Por favor dela, entendeu? Tem outra... Acho que é num... No anime dos sete monstrinho, cara. Que tem uma parte lá também. Que o cara não gosta de coisas novas, né? Ah, ele gosta de usar as coisas mais antigas, etc. E quando ele passa a utilizar as coisas novas, tudo muda na vida dele, cara. Porque é assim, cara. Às vezes, nós temos essas coisas, né? De não querer usar certo tipo de... Sei lá. Uma coisa nova que apareceu, um meme novo aí. Alguma coisa do tipo nova, né? Uma criação nova. Nós preferem sempre usar as antigas atuais, porque nós estamos acomodados, acomodados sobre isso. Só que isso pode causar problemas, cara. Às vezes, pelo simples fato de você não utilizar esse negócio novo aí, essa ideia nova aí, cara. Pode te atrapalhar, porque se você utilizar ele, você pode ganhar mais experiência, cara. Pode fazer a diferença no mundo aí, mano. Pode fazer a diferença para as outras pessoas. Pode ajudar as outras pessoas. Então, certamente, mano, nós temos que tirar esse orgulho de nós, né? Cada um tem um pouquinho de orgulho dentro de si. Então, nós temos que enfrentar nós mesmos e falar. Baixa a bola aí, cara. Vamos experimentar essa coisa nova aqui. E ver o que é que dá, entendeu? Porque vai saber, né? Vai que nós experimentamos uma coisa nova e começa a faturar, por exemplo, 500 bilhões de dólares. Só por causa de uma coisinha que nós não queríamos fazer. Depois que nós faz, nós descobrimos uma experiência, né? Como a Tonya da Todo Mundo do Ecriss, como o personagem do Certo de Monstrinho, né? Mas é isso, cara. Depois que eu experimentei a utilizar modelos gratuitos da internet, cara, a experiência foi incrível, mano. Sensacional. Se eu te falar que o Guilherme... Eu vou chutar aqui, eu não tenho certeza, mas a maioria dos jogos dele, ele criando a rapidez, ele utiliza a SEPT, cara. Isso mesmo. A SEPT gratuito da internet. Claro, sem direitos autorais, né? Mas... Depois que eu comecei a utilizar a SEPT gratuito, eu vi lá no curso dele, explicando lá, tem uma parte lá que ele explica, né? Que isso vai facilitar a sua vida, cara. Na hora de criar um protótipo ali, você vai ter mais agilidade, bem mais rapidez, cara. Ao invés de você criar tudo do zero ali, modelar a sua árvore, né? Criar tudo do zero, você vai poupar muito tempo, mano. Do que criar do zero. Mas se ainda você bate na mesma tecla que eu que eu batia, ninguém vai fazer utilizar. Modelo gratuito. Tudo bem, cara. Eu entendo. Eu entendo também as outras pessoas que não utilizam, né? Coisa gratuita. Porque eu já passei por isso. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre... Sobre as licenças, né? De direitos autorais. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou falar aqui a respeito de cada um, né? Primeiro, as licenças. A atribuição com a sigla CCBI, esta licença permite que outros distribuam, o remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho. Mesmo parafim comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É recomendado para maximizar a disseminação e o uso dos materiais licenciados. Eu acho que essa disseminação aqui significa... Como é que eu posso falar? Contribuição, né? Você contribui para as outras pessoas, certo? Essa licença aqui, ó. CCBI. Agora, a próxima licença. Atribuição, compartilha igual, que tem como a sigla CCBI-SA. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho. Mesmo parafim comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licencie as novas criações sobre o termo idêntico. Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre de código aberto. Copyright, copyleft. Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença. Portanto, quaisquer trabalho derivado também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdo da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante. Eu vou estar deixando essa página aqui que eu estou lendo, cara. Que é da Creative Commons. Para vocês derem uma conferida aí, caso vocês não tenham entendido. Vocês podem ver aí o texto completo sobre. A próxima licença é a atribuição sem derivações, com a sigla CC BY-ND. Esta licença permite a distribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído, inalterado e no seu todo concreto atribuído a você. Próxima licença é a atribuição não comercial, com a sigla CC BY-NC. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, ou seja, a pessoa não pode vender. E embora os novos trabalhos tenham de atribuir o devido do crédito e não possa ser usado para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sobre os mesmos termos. Próxima licença é a atribuição não comercial, com a sigla CC BY-NC-SA. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, que atribuam a você o devido crédito e que licencie as novas criações sobre termos idênticos. Próxima licença, atribuição sem derivações, sem derivados, com a sigla CC BY-NC, calma aí, CC BY-NC-SA. Esta é a mesma restritiva das nossas 6 licenças principais, permitido que outros façam o download dos seus trabalhos e os compartilhem, desde que atribuam crédito a você, mas sem que possa alterá-los de nenhuma forma, ou utilizá-los para fins comerciais. Ou seja, esta é a licença mais restreita de todas as 6 licenças citadas, assim, mas, beleza, cremos então, maravilhosa. Agora vamos falar sobre a pirataria, né? Vamos falar sobre pirataria, o que que eu acho, o que que eu penso sobre isso? É que eu fiz um vídeo anterior, né, ensinando, um tutorial ensinando como descriptografar o jogo executável, tornando ele uma versão irreditável, que você possa editar o seu projeto, certo? Então, eu meio que me senti na obrigação de criar esse vídeo aqui, cara, já que eu fiz, já que eu ensinei como burlar o seu jogo executável, tornando ele uma versão editável, né? Eu me senti, sim, na obrigação de fazer esse vídeo, de falar sobre... Beleza, cremos então, maravilhosa. Caso você tenha por caído de paraquedas aqui, queria saber a minha opinião sobre... É, eu não vou entrar em detalhes sobre o vídeo, porque é um vídeo que tá na área do desenvolvimento de jogos, certo? Mas, pra quem atua nessa área aí, do RPG, do Brander, eu vou deixar os cards na descrição, certo? Pra você dar uma conferida, mas se você não tem um trabalho nessa área, não precisa ver isso, beleza? Então, cara, o que é que vocês acham sobre pirataria? Será que ajuda? Será que atrapalha? Será que contribui? Será que prejudica? O que vocês acham? Vamos entender aqui um ponto de vista de outra pessoa a uma outra pessoa. Um resumo aqui, de um rico para o pobre, por exemplo, uma pessoa rica... Ah, se eu não sou um cara rico, né? Então... Mas eu vou falar aqui, tentar aqui falar como se eu fosse uma pessoa rica, do ponto de vista dela, certo? Que tem milhões de dólares, tem zilhões, trilhões de dinheiro... Então, dessa pessoa, eu acho que... Pra ela tanto faz, cara, já que ela é uma pessoa rica, né? Já que ela tem condição de eu chegar na loja e comprar tudo à vista, tudo em dinheiro... Eu acho que pra ela tanto faz... Talvez, né? Não posso estar errado sobre isso, mas já que a pessoa tem dinheiro, né, cara? Então, pra que ela vai comprar uma coisa de pirataria? Se ela tem condição de comprar, cara, né? Então, Nick Fickley, coloca na balança 50%, 50%, por cento. Porque ela tem condição, né? E agora, pra pessoa que não tem condição, cara... Simples, né? Pra ela provavelmente vai ajudar. Pra ela vai ter benefícios ali, cara. A pirataria vai contribuir ao favor dela, certo? É isso, eu acho que eu resumi em tudo. Acho que eu poderia fazer simplesmente o vídeo só com essa parte aqui e pronto, cara, é isso. Uma pessoa que é rica, ela pode comprar... Ou não, se ela quiser, produto pirato. Mas como ela não tem condição, ela não precisa comprar, né? Porque ela tem condição. De uma pessoa que não tem condição, né? Vai ser de autoajuda pra ela, certo? Mas enfim, deixa eu falar aqui... Explicar aqui dos pontos de vista, por exemplo. Vamos supor que você é um cara rico. Ou você é um cara rico cheio da grana aí, né? Cheio do dinheiro. Aí você chega numa loja. Não vou citar aqui nome de loja, né? Porque eu não levo a processo aqui. Não sei. Aí você chega lá numa loja. Aí o cara é milionário e compra um navio. Você foi lá. Pagou aquele navio à vista, né? Pagou em dinheiro, sei lá, em dólar. Comprou à vista, recebeu a nota fiscal ali, foi direitinho. Não comprou pirataria. Até aí tudo bem, cara. Você tá livre, não tem nenhum problema sobre. Nada contra ninguém. Porque você comprou um negócio à vista, certo? Agora vamos olhar de outro ponto de vista. Por exemplo. Já que você comprou um navio lá, com a nota fiscal e tudo. Que você acha que não é pirata. Você fica inocente disso, cara. Você é um cara totalmente inocente, certo? Livre de culpas, de tudo. Agora, o ponto de vista. Outro ponto de vista aqui é. Vamos supor que você comprou ali seu navio. Beleza. Tô supondo de novo. Só que, vamos supor de novo, que esse navio que você comprou é pirateado. Porém, você não tem um conhecimento sobre isso. Já que você não tem um conhecimento sobre isso, de que ele é pirata, você ainda continua sendo uma pessoa totalmente inocente. Por que? Você não tem esse conhecimento. Mas vamos perguntar para a loja lá. Já que ela tem esse conhecimento. Ai, esse navio aqui é pirata, cara. Nós copiamos ele. Nós plagiam ele. Não sei se esse é o nome plagiar. Enfim. Esse navio aqui é pirata, cara. E quando você adquira esse conhecimento da loja, claro que as lojas não vai te dizer sobre isso, né? O papel dela é vender. Enfim. Você não tem esse conhecimento sobre pirataria. Mas a loja tem. Ainda você continua inocente. Mas quando você adquire esse conhecimento, aí você já não fica mais sendo inocente sobre isso. Porque você adquire o conhecimento de que aquele navio que você comprou na loja é pirata, certo? Esse é um ponto de vista diferente, certo? Agora vamos supor, outra vez, que você é um cara que não tem condições suficientes de estar comprando coisas tudo original, certo? Você vai lá na loja, vou chamar aqui, loja não, vou chamar de feira do rato. Aí você foi lá e comprou um relógio. E você tem o conhecimento que esse relógio é pirata. Você comprou esse porque você não tem condição, né? De pagar um relógio mais caro. Seu dinheiro não é suficiente. Então isso te ajudou? Sim, te ajudou de uma certa forma. Porque você não tem condição, cara, de comprar. Se você tivesse, provavelmente você compraria, sim, um relógio totalmente original. Certo? É isso, mano. Basicamente é isso. Por quê? Pirataria, ela vai ajudar muitas pessoas que não tem condição de comprar. Você concorda comigo? Ou não? Ou você não tem condição de comprar e você precisa, né? Você compra. Agora, se você não tem condição e não quer usar pirataria, provavelmente você não vai comprar, né? Mas aí, como é que faz no seu caso? Se você precisa de uma coisa, você não tem condições. Mas você tem a opção de comprar pirataria. Você vai optar pelo comprar pirataria. Ou você compra, cara. Você não compra. Você fica sem. Certo? Você dá outro jeito aí, arruma outro jeito aí. Como fala o Domingão do Faustão, se vira nos 30, cara. Tem um vídeo aí do Toddynho, né? Que ele explica. Cara, se não fosse pirataria, como é que nós ia jogar o jogo da Nintendo, cara? Os jogos antigos. Porque os jogos antigos não tá mais disponível pra venda. Então, ué, ou se piratinho joga da Nintendo pra jogar, ou se não joga, cara. Porque não tá mais a venda. Não tem mais como comprar, entendeu? Não tá mais disponível nas lojas. Só tá disponível nos jogos mais recentes. E provavelmente, talvez com o passar do tempo, esses jogos mais recentes também não vão estar mais disponíveis. Então, pra você jogar ele, você tem que piratear. Ou você faz isso ou você não joga, cara. Basicamente é isso. Certo? Agora. Voltando aqui na área do desenvolvimento de jogos, por exemplo. Você criou o seu jogo aí, cara. Você vai postar ele na Steam. Tenha certeza. Eu quero que você tenha isso em mente, cara. Que sim, seu jogo vai ser pirateado. Certo? Porque existe grupo, existem pessoas que faz isso. Por que que ela faz isso, cara? Pra ganhar dinheiro, cara. Ela simplesmente não vai lá. Pira... É comprar o seu jogo e piratear ele. Eu acredito que essas pessoas, ela compra o jogo. E simplesmente, o que que ela faz? Ela cria uma cópia lá e... Coloca no site lá, né? Pros pessoal baixar. Certo? Pra ajudar as outras pessoas que não tem condições. Condições. E provavelmente essa pessoa que faz isso, ela ganha dinheiro. Porque ela não vai comprar o jogo lá. Certo? E vai... Criar um site lá e colocar centenas de jogos gratuitos. Ela vai comprar. Vai gastar bilhões de dólares. E você precisa colocar no site lá pro pessoal baixar. Não, cara. Provavelmente ela ganha dinheiro fazendo isso, certo? Sei lá. Com um encurtador de link, né? Alguma coisa. Porque aí você não vai pegar. Por exemplo. Você mesmo aí. Tá meu ver. Você não vai pegar. Chegar na Steam, comprar 10 jogos. E colocar no site lá e pronto. Gratuito. Sendo que você não vai ganhar nada. Claro que você... Se você for fazer esse, claro que você vai... Querer sim ganhar alguma coisa em troca, certo? Então tenha esse mente, cara. Quando você colocar o seu jogo na Steam, seu jogo vai ser pirateado. Ou você coloca sabendo sobre isso, né? Ou não coloca, cara. Disponibiliza aí. Coloca o seu jogo gratuito aí pra vender, certo? Beleza, criouzinho. Então maravilhoso. Não só no Steam, cara. Mas qualquer outra coisa aí. Vai ter uma galera aí que vai sim fazer isso. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso, cara? Não se preocupa com isso não, cara. Relaxa. Uma coisa... Natural, cara. Hoje isso... Talvez não é uma coisa natural, mas que se tornou parte do nosso dia a dia, mano. Entendeu? Então não esquenta a cabeça com isso não. Ah, cara. Eu coloquei meu jogo na Steam e não foi pirateado. Relaxa, mano. Relaxa. Provavelmente você vai tomar algumas medidas, né, cara? Por exemplo, no meu caso aqui. Vamos supor que eu fiz meu projeto aqui. Publiquei ele comercialmente pra vender. E o cara pirateou o meu jogo. Eu vou tomar uma medida sobre isso. Como? Isso vai depender de mim, né? Por exemplo, vou falar aqui do GTA, certo? Só vou dar um exemplo aqui. Fazer uma simulação aqui do cara rico, cara milionário, que ganha milhões de dólares sobre videogame, né? Por exemplo, você sabe que saiu aí o cara, né, que pegou o código fonte do GTA e postou lá, cara, o vídeo lá mostrando como é que funciona o código. Aí logo depois que a empresa foi saber sobre isso, certo? Eu não sei porque o cara fez isso, mas pelo que eu li, né, pelo que eu vi lá que o pessoal tava dizendo, ele queria ganhar alguma coisa em troca por trás da empresa da Rockstar Game, certo? Ou seja, ele que ele é provavelmente ganhar alguma coisa, não sei se era dinheiro, se era participar do grupo lá. Ele pegou, fez isso, eu acho, não posso estar errado sobre isso, mas eu acredito que ele fez isso em troca de ganhar alguma coisa, certo? Eu não sei como foi a resposta da empresa sobre isso. Mas enfim, vamos supor que eu, Hora Time, é o dom da Rockstar Game, certo? E eu tenho uns 365 funcionários trabalhando pra mim. Eu sou um cara milionário, dom da Rockstar, tô lá em casa de boa tomando meu café, né, tranquilo. Aí eu pego minha maleta, entro no meu carro e dirijo até a minha empresa. E quando eu chego lá, tá aquela confusão, aquela bagunça, aquela correria e eu chego e pego pra um dos meus funcionários. Cara, o que que tá pegando aí, mano? Por que vocês tão nessa correria aí? Por que vocês tão assustados? Não tá pra lá, ou tu tá pra cá, tá conversando no telefone ali, denoteciário ali. Que que é isso, mano? Eu acabei de chegar com essa confusão toda. Hora Time, você não sabe. Piratearam o nosso código-fonte, roubaram o nosso código-fonte, cara. Mas tem que fazer alguma coisa a respeito sobre isso. E eu paro, analiso. Como eu sou o cara milionário, né, tô totalmente tranquilo sobre isso. Aí eu falo, relaxa, cara. Aí o meu funcionário fala, é claro que eu só tô fazendo a simulação, galera. Se eu fosse rico milionário, eu acho que eu faria isso, cara. Mesmo sendo pobre também eu faria isso, cara. Assim. Relaxa, cara. Como a senhora, você tá maluco roubar o nosso código-fonte, você não tá entendendo, cara. Cara, me esquenta com isso não. O cara pode ter roubado o nosso código-fonte. Mas eu te pego a criatividade vem de quem, meu parceiro. A ideia vem de quem? Deixa ele com o código-fonte dele lá. O nosso código-fonte. E fala pra ele o seguinte. Fala pra ele usar, sim, o nosso código-fonte lá. Se ele quiser usar, pode usar. Fala pra ele fazer o GTA 7, cara. Vê se ele consegue. Entendeu? Ele pode ter roubado o nosso código-fonte. Mas a criatividade, conhecimento, partiu de quem, mano? Entendeu? Partiu de mim, Horatime. O dom dessa empresa aqui. Que fatura milhões de dólares. Entende? Ele roubou o código-fonte. Mas o que importa é o que é o conhecimento. O conhecimento não pode ser roubado. Você compreende agora? Por que eu tô fazendo essa simulação pra você ter uma ideia? Deixa, cara. Relaxa o cara roubou o seu jogo lá. Pirateou. O que importa é a sua criatividade. A sua ideia que você ter por trás. Por que? A sua ideia funcionou. Agora, o cara, ele tem uma ideia lá que vai funcionar. Através da cópia do seu jogo lá. Fala pra ele criar o GTA 7 lá. E se ele conseguir. Se ele conseguir, fala pra ele. E nós vai contratar ele pra trabalhar na nossa empresa. Certo? Mas Horatime. Não é assim não. Quase que eu pedi, cara. Entendeu? E se ele fizer o GTA 7. E funcionar. E ele tiver ganhando dinheiro em cima. Sobre o nosso código fonte. Se ele teve uma ideia razoável lá. E tá faturando muito. Fala pra ele que eu vou contratar ele. Se ele recusar. Fala pra ele que eu vou manter um processo nele. Pronto. Essa é a medida que você vai tomar sobre esse cara. Que roubou seu jogo. Entendeu? Então, de qualquer jeito você ganha, cara. Entendeu? Sobre isso. Primeiro que ele pode roubar o seu projeto ali. Mas a ideia a partir de você. Isso é o que importa, cara. Certo? Isso é o importante. É o conhecimento que você teve. A ideia a sua criatividade que você teve. Beleza, Cris? Então, maravilhoso. Não esquenta a cabeça com isso não, cara. Entendeu? Mas você pode estar utilizando. Já que você é preocupado com isso aí. De alguém roubar o seu jogo lá, né. Utiliza lá. Cria direito de autoridade sobre isso. As licenças que eu citei aqui, né. Quando você for publicar o seu jogo aí. Em algum site. Seu projeto. Sua música, etc. Você pode estar criando. Esses direitos autorais. Porque se acontecer alguma coisa. Na frente lá. Você já vai ter. Uma ideia do que fazer, certo? Mas. No meu caso, cara. Se alguém pegar meu julgar. Tudo bem, cara. Nós está aqui nessa terra. Para evoluir, certo? E para contribuir com as outras pessoas. Eu já bati muito nessa terra, cara. O que que eu estou aqui nesse planeta terra? Qual que é a minha função aqui? Qual que é o meu objetivo? O que que eu tenho que fazer? Porque que eu nasci? Certo? Qual que é a minha missão de vida aqui? Então. Eu acho que é isso, cara. Nós está aqui para evoluir e contribuir com as outras pessoas. Olha o time. Eu não acho sobre isso. Aí deixa eu falar a minha visão aqui. Por que que eu acho sobre isso? Por exemplo. Nós está no planeta terra. Que tem bilhões de habitantes. Trilhões, zilhões de seres vivos. Vamos pegar. Todo mundo do planeta terra. E fazer desaparecer. E deixar só você no planeta terra. Agora a gente fala. Vai ter algum sentido. Você está vivendo sozinho aí. Vamos pegar agora. Estralar o dedo. Todas essas pessoas sumiram. Só ficou você na terra aí. Você ficou com o carro. Com riqueza. Com Hilux aí. Planificadora. E arte. Aí você vai fazer uma viagem sozinho. Para onde é que você vai, cara? Entendeu? As outras pessoas, cara. É por isso que eu digo. Nós está aqui para evolução. E para contribuir também. É igual aquele ciclo. Não sei se você já assistiu sobre. Eu gosto de citar anime, cara. Porque tem muitos anime, cara. E tem sendo interessante que. Tipo. Parece que pega do ponto ali, né. Da base ali. Da vida real, cara. E demonstra de uma forma interessante. A fase lá do Rei Leão. Que fala. Tem até uma música sobre o ciclo da vida. Que eu vou dar spoiler aqui. É. Você pula para um. Para um certo tempo. Caso você não tenha assistido o Rei Leão. Que. Né. Na fase lá. Numa parte lá, né. O. 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 O pai dele está conversando com o filho. E ele fala. Filho. Tudo isso que o sol toca. É o nosso rei. Aí ele fala. Aí ele fala. E aquele lugar escuro lá. Fica lendo das nossas fronteiras. Jamais você deve ir lá. Eu acho que é mais ou menos assim. E aí ele explica. Que ele começa a explicar. Sobre o ciclo da vida. Por exemplo. Esse ciclo da vida, cara. E faz parte. Ele é muito forte. E faz parte da nossa vida real. É sério, cara. Por exemplo. Você já ouviu falar. Até sobre cadeias alimentares. Se você estudou. Ciência ali, cara. No livro de ciência. Mostra isso. Lá. Tem até umas figuras lá. Se eu pegar qualquer livro de. De ciência. Não sei em qual série que é. Mas eu acho que a partir daqui. Da quarta série. Mais ou menos ali. Vai falar sobre cadeias alimentares. Você pode pesquisar aí. No Google. Cadeia alimentar. Aqui. A cadeia alimentar. Ela funciona mais ou menos assim. Por exemplo. Você tem. Uma grama ali. Um gramado. Um jardim ali. Aí vai chegar lá. De certo. Estranho. Vamos pegar ali. Um gafanhoto. Por exemplo. E vai comer aquela grama. Certo. Vamos pegar. Outro. Ser vivo ali. Um sapo. O sapo vai chegar. E comer aquele gafanhoto. Agora. Olha só o raciocínio. A grama tá ali. Certo. Foi o gafanhoto. E comeu a grama. Aí depois veio o sapo. E comeu o gafanhoto. Aí veio a cobra. E comeu o sapo. Aí depois veio a águia. E comeu a cobra. Entendeu? Mas cadê o ciclo? Essa hora tá. Quando a águia morre. O corpo dela. O corpo dela. Vai pra onde? Vai pra terra. Certo. E aí que vem aquela parte que o. Simba ali. Eu acho que é o Simba né. O pai dele. Eu posso estar errado. Que fala que. As antílopes. Se transforma em grama depois. Entendeu isso. E aí que. Tá o ciclo né. Isso fica no ciclo. Na vida real. É assim cara. Entendeu? Eu até expliquei isso. Sobre no vídeo aí. Falando um pouco. Sobre o outro IBGE. A roda da mudança. Cara. É a mesma coisa. O ciclo da vida. Entendeu? Por exemplo. Você. Quer ser ajudado. Você tem que ajudar outras pessoas. Certo? Talvez a pessoa que você ajudou. Não vai contribuir para você. Mas de uma certa forma. O mundo vai fazer uma contribuição para você. Por exemplo. Vamos supor que eu ajudei um cara lá. Ele nem me gratificou. Nem me deu um obrigado. Beleza. Mas lá na frente. Esse cara que eu ajudei. Ele simplesmente poderia. Pode. Ter ajudado outras pessoas. Por exemplo. Família está precisando né. Através do conhecimento que eu passei. Eu não recebi um obrigado. Mas eu recebi uma gratificação. Na frente lá. Sobre aquela família que foi ajudado. Entendeu? De alguma forma. Esse ciclo. Vai estar. Influenciando cara. No planeta terra inteiro cara. Na galáxia. Tudo faz parte do ciclo da vida. Certo? Eu acho que o criador. Não tem uma palavra. Para falar sobre Deus cara. Acho que é. Ser perfeito. Ser mais perfeito. Do mundo. Da galáxia. Do planeta. Todo mano. Por que cara? Tem pessoas que não acreditam em Deus. Eu entendo isso. Que eu assisti até um documentário sobre. Como que foi gerado o mundo né. Através de uma explosão lá. Do bang bang. Então. Eu até quase que meio. Acreditei naquilo cara. Porque. O vídeo lá. Não sei se eu vou encontrar aqui. O link. Mas faz sentido cara. Mas mesmo assim. Eu acredito no criador. Eu acredito na existência. De uma força maior. De Deus cara. Eu acredito. Nero. Porque olha só. O planeta terra cara. Ele gira. Em volta né. Ele gira. E está flutuando cara. Nosso planeta terra. Nós está flutuando. Nós não senta essa. Flutuação. Na verdade. Dá para sentir as flutuações. Você fazer. Meditação. Você vai ter uma certa. Percepção. Que você está realmente. Flutuando. Cara. Você tem que ser. Claro. Que tem que ter. A paciência. Para meditar. Enfim. Tenta. Um vídeo legal. Sobre meditação. Que o cara fala. Todo ser humano. É fazer. Meditação. Pelo menos. Uma única vez. Meditação. É uma coisa. Magnífica. Mas enfim. Eu não estou falando. Não estou aqui. Para falar sobre isso. Olha só. Outro assunto aqui. Mas enfim. Continuando. Já que eu. Toquei. Nesse assunto aqui. Planeta Terra. Cara. Olha as estrelas. Brilha na. Tudo funciona. Cara. Numa ordem. Perfeita. Espetacular. As estrelas. Brilha. Tem as estação. Ali do ano. Certo tempo. Tem um brilho das estrelas. Que vai brilhar de noite. Na verdade. Estão aparecendo de dia. Só que. Através da luz. Nós não conseguem ver. Porque é o Fusca. Luz lá. Então. Através da iluminação do sol. Cara. Tem um sol ali. Para para pensar. O sol está ali. Na galáxia ali. Parado ali. Enfim. Está girando. Não sei. Mas está ali. Olha só. Tem que ter uma força. Cara. Sobrenatural. Para criar todas essas coisas. Mano. Tem pessoa que não acredita em Deus. Eu entendo isso aí. Até a ciência. Fala que nós. Vem do. 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 Cois em dia. A ciência. Acredita no. 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 Criador. Cara. Porque. Ela chegou a essa conclusão. Deixa eu explicar aqui para as pessoas. E falar que não acredita em Deus. Porque. Quando você nasce. Começa a ter um certo tipo de conhecimento. Ah. Você sabe que para. Criar outra espécie. Né. Tem que vir de outra. De outra espécie. certo. por exemplo um pinto ele surgiu de uma galinha claro que tem que a história aqui vem primeiro ovo a galinha deixou quebrar esse paradigma aqui paradigma eu acho que é um paradigma né quem vem primeiro ovo a galinha na minha opinião quem vem primeiro foi a galinha cara porque deus não fez o ovo ali aí por certo tempo esse ovo vai chocar sozinho não ele fez o animal né tá lá em gênesis lá toda criação enfim mas esse é esse é o ponto de vista meu é voltando aqui eu acho que eu perdi o assunto que não acredito enfim todas as espécies para criar outra espécie precisa de outras peças né para criar um pinto precisa de outra espécie de galinha de pinta enfim para gerar um elefante né precisa de um elefante macho elefante fêmea e aqui vem a questão cara como é que deus existiu alguém deve ter criado deus alguém deve ter criado o criador cara porque o nosso cérebro não consegue aceitar isso mano ele não consegue aceitar se você for entender deus provavelmente cara pode ser loucura que eu falar mas se a pessoa for tentar entender esse esse assunto especificamente pessoa vai ficar louca cara porque o nosso cérebro não consegue aceitar porque todas as espécies nasceu de uma certa criação mas é que fica a dúvida né quem criou deus entende nosso cérebro se você for pensar muito sobre isso cara você pode até ficar doido sobre isso o que eu acho que deus é o criador cara e pronto entendeu e de alguma certa forma ele nasceu criou todos nós certo é isso que eu acho e por exemplo você chega na sua gai na sua garagem de repente até uma raio looks quem colocar aquela raio do que se lá ela não veio sozinho andando entendeu ela não saiu no rio a chave ignação lá e chegou na sua garagem ali por acaso alguém deve ter colocado lá certo então nós ser humano alguém deve ter colocado nós aqui nessa terra os animais as pedras as plantas e é o criador que fez esse cara entendeu só de olhando por céu cara mesmo assim se eu não tivesse conhecimento sobre deus sobre o criador de alguma forma e ficaria essa dúvida no ar por exemplo nosso book eu nasci lá né cresci de repente eu começo a ter pensamentos próprios vai ficar essa dúvida cara porque que eu tô aqui nesse planeta terra quem me criou o cara alguém deve ter me criado o que eu vi para criar um ser humano precisa de duas espécies certo então quem criou todos nós essa dúvida não tem jeito cara mesmo uma pessoa que não conhece não conhece nunca ouviu falar sobre deus vai ficar ela vai chegar nessa conclusão cara na hora outra ela vai chegar nessa conclusão quem foi o responsável por toda essa criação não tem jeito entendeu então você vai bater tanto nessa tecla a pessoa lá que vai chegar nessa conclusão existe um criador existe uma força maior certo então é isso pessoal espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre vocês alguém piratiou seu jogo não se preocupou com isso não entendeu cruza vai tomar umas medidas e antes que você vai fazer eu mesmo era muito preocupado com isso bati lá entrei no google como criar criptografia no jogo não sei o que não sei o que ela até entrei em contato com o joel quero perguntei já que ele tinha conhecimento bem avançado sobre o pai né então porque não o joel cara tem alguma forma de criptografar o jogo você já ouviu falar sobre criptografia ele falou lá e certo mas por grande não não tinha não sei o que não lembro mais que foi que falou mas já tem tempo sobre isso e ele tá fazendo pesquisa sobre ele vem com um beijo e a arma que é a criptografia que não dá para descrito a grafá talvez dá né deve ter um código lá que ele talvez explique lá no vídeo lá né sobre o beijo e arma mas enfim é porque assim quando você é novato assim no desenvolvimento uma hora ou outra você vai chegar nessa conclusão cara nessa nesse raciocínio se alguém pirati almojo o que que eu faço aí você vai começar a pesquisar sobre criptografia mas com o passar do tempo depois que você tiver bem mais experiência e vai não vai mais se preocupar com isso certo porque eu não vou explicar aqui mas você vai adquirir essa experiência com o tempo certo se eu tiver preocupado relaxe tudo nessa vida aqui não está perdendo nada não era nós está ganhando porque não nasceu no sem roubar entendeu tudo que está aqui é passageiro tudo vai passar mano ea vida está passando rápido então o que eu falo pra você é saiba aproveitar cada momento da sua vida e que de fato cara eu achava que a impressão minha mas eu acho cara agora e o tempo está passando rápido demais mano não sei se é porque você se torna adulto né cara porque eu sei quando a criança cara por exemplo assistiu o pica-pau ali o anime o desenho pica-pau desenho animado cara aquilo de 5 minutos cara parece uma eternidade parece uma hora de relógio vai pegar um documentário ali de uma hora parece aquele documentário de um o anime só teve uma parte de 5 minutos cara você já teve essa percepção de assistir 5 minutos de pica-pau ali e tem uma sensação de que você passou horas e horas assistindo aqui da mimica que eu sei se entreteu demais ali eu acho que você passa da vida criança e para adulta que é você começa a ter responsabilidade e eu acho que isso nem que qualquer palavra laca o fusca e se esse tempo né você não consegue mais ver o tempo como antigamente que essa é criança que você tá brincando aí de bola sua roupa tá sujando também aí rasgou sua roupa eu cheguei em casa lá na boa tranquilão né sua mãe sua mãe olha para você menino é para essa roupa a cor sua roupa meu deus você não tá nem aí tá entra no banheiro larga cueca lá no chão lá larga atuar em cima da cama toma banho vai tomar café ali vai assistir o seu nome tá tudo bem cara você não tem essa preocupação mas quando você vira adulto que as coisas mudam se eu soubesse que a vida adulta seria assim nunca teria teria pedido para nunca crescer mas se adulto tem a sua vontade nem tem as suas desvantagens também certo que você se enche de obrigações mas apesar de nós ser adulto nós eu acredito que sim cara não me engano já tem um estudo sobre que cada um de nós tem uma criança dentro de nós né apesar de nós se tornando outro e também tem aquela fase lá que por exemplo sei completa ali um senhor de 100 anos 80 anos ele volta né a fazer cocô nas calças se comportar em uma criança ou seja ele era criança antes se tornou adulto depois com certo tempo ela voltou a ser criança é aquele negócio ciclo da vida cara né mas é isso pessoal acho que eu falei muita coisa aqui cara é espero que eu não tenha falado